A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira reunião. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente. Exista-se a aclinatura. O colega e amigo deputado Antônio Jorge candidata-se a presidente dessa comissão especial e o doutor Wilson candidata-se ao cargo de vice-presidente. A presidência vai submeter a votação da aclinatura do deputado Antônio Jorge para o cargo de presidente para o processo nominal. Como vota o deputado Antônio Jorge? Como vota o deputado doutor Wilson? Aprovação. Nós também votamos pela aprovação. A presidência vai submeter, então, está, inserce a votação, está eleito por unanimidade o presidente Antônio Jorge como presidente dessa comissão. A presidência vai submeter a votação da aclinatura do deputado doutor Wilson para o cargo de vice-presidente pelo processo nominal. Como vota o deputado Antônio Jorge? Como vota o deputado doutor Wilson? Aprovado. Nós também somos pela aprovação. Como vota o deputado doutor Jean Freire, inserce a votação para vice-presidente, nós declaramos eleito como vice-presidente o deputado doutor Jean e passamos a presidência... Eu já tinha declarado presidente eleito como presidente do deputado Antônio Jorge e vice-presidente do doutor Wilson, nós imediatamente passamos a presidência ao presidente eleito, deputado Antônio Jorge. Agradeço a confiança dos pares. Na oportunidade, agradeço os votos recebidos, a confiança dos pares, declaro impulsado como vice-presidente o deputado Carlos Pimenta. Não, não, perdão, deputado Wilson Batista. Designe como... a matéria não tem relator ainda, não é isso? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores e senhoras. Eu acho até, deputado Wilson, que a gente, oportunamente, talvez devêssemos até logo, imediatamente, a nossa sabatina do presidente, que já está no exercício do cargo, só vamos cumprir uma formalidade, talvez fazer uma diligência à FUNED, foi tema da campanha política, a questão das paralisações da obra da fábrica de biofármacos, um investimento muito expressivo, e acho que nós temos que aproveitar a sabatina do novo presidente, que virá aqui em breve, e talvez fazer uma diligência. Mais cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores e senhoras, os parlamentares, determina a laboratura da AAT e encerra os trabalhos.